Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, olha só. Bom dia a todas as cores. A aula de número 124, uma aula de linguagem, tá bom? E para começar a nossa aula, a gente vai retomar, né? A gente vai ler de novo aquela história. Bom dia a todas as cores. Quem aí lembra? E aí você pode acompanhar direitinho com a Pró e presta bastante atenção. O que a gente vai fazer é uma atividade de interpretação dessa história. Nós vamos escrever os nomes de algumas cores e também a gente vai fazer um joguinho no final, né? Para ver o que é que você aprendeu sobre ela, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. Bom dia a todas as cores de Ruth Rocha. Quem aí lembra desse camaleãozinho fofinho? Estão lembrados? Então vamos lá. Meu amigo camaleão acordou de bom humor. Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia a todas as cores! Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho, mudou sua cor para a cor de rosa que ele achava a mais bonita de todas e saiu para o sol, contente da vida. Meu amigo camaleão estava feliz porque tinha chegado a primavera e o sol finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. Eu hoje estou de bem com a vida, ele disse. Quero ser bonzinho para todo mundo. Logo que saiu de casa, o camaleão encontrou o professor Pernilongo. O professor Pernilongo toca violino na orquestra do teatro florestal. Bom dia, professor! Como vai o senhor? Bom dia, camaleão! Mas o que é isso, meu irmão? Por que é que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olhe para o azul do céu. Por que não fica azul também? O camaleão, amável como era, resolveu ficar azul como o céu de primavera. Até que, numa clareira, o camaleão encontrou o sabiá laranjeira. Meu amigo camaleão, muito bom dia a você. Mas que cor é essa agora? O amigo está azul por quê? E o sabiá explicou que a cor mais linda do mundo era a cor alaranjada, cor de laranja dourada. Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor. Ficou logo alaranjado, louro, laranja, dourada. E cantando alegremente, lá se foi, ainda contente. Na pracinha da floresta, saindo da capelinha, vinha o senhor Lomba-Deus, mas a família inteirinha. Ele é um senhor muito sério, que não gosta de ir assim. Bom dia, camaleão, que cor mais escandalosa. Parece até fantasia de baile para o carnaval. Você devia arranjar uma cor mais natural. Veja o verde da folhagem, veja o verde da campina. Você devia fazer o que a natureza ensina. É claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho e foi pelo seu caminho. Vocês agora já sabem como era o camaleão. Bastava que alguém falasse, mudava de opinião. Ficava roxo, amarelo, ficava cor de pavão. Ficava de toda cor, não sabia dizer não. Por isso, naquele dia, cada vez que se encontrava com algum de seus amigos e que o amigo estranhava a cor com que ele estava, adivinha o que acontecia? O que fazia o nosso camaleão? Pois ele logo mudava, mudava para outro tom. Mudou de rosa para azul. De azul para laranjado. De laranja para verde. De verde para encarnado. Mudou de preto para branco. De branco virou roxinho. De roxo para amarelo. E até para cor de vinho. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, camaleão resolveu voltar para casa. Estava cansado do longo passeio e mais cansado ainda de tanto mudar de corpo. Por mais que a gente se esforce, não pode agradar a todos. Alguns gostam de farofa, outros preferem farelo. Uns querem comer maçã, outros preferem marmelo. Tem quem goste de sapato, tem quem goste de chinelo. E se não fossem os gostos, o que seria do amarelo? Por isso, no outro dia, camaleão levantou-se bem cedinho. Bom dia sol, bom dia flores, bom dia todas as cores. Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho. Mudou sua cor para a cor de rosa, a mais bonita de todas. E saiu para o sol, contente da vida. Logo que saiu, o camaleão encontrou o sapo cururu, que é cantor de sucesso na rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo, que dia mais lindo, não? Muito bom dia, amigo camaleão. Mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada. Por que é que você não usa uma cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse para o seu amigo. Eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode agradar ninguém. E assim aconteceu o que acabei de contar. Se gostaram, muito bem. Se não gostaram, azar. Sim, curtiram a história da Bom Dia a Todas as Cores? Se você não assistiu a aula que a Pró já leu essa história, você conseguiu agora apreciar essa história que a Pró ama. A Pró não cansa de ler, de ouvir essa história, porque ela ensina muitas coisas para a gente. Ela fala de diversos assuntos que a gente pode tirar dessa história. Então a gente vê um camaleão, que é como a história fala, como o Ruth Rocha descreve, um camaleão muito amável, amigo de todo mundo, muito alegre. Então a gente vê que ele acordou todo bem disposto e animado para um novo dia e usou a cor que ele acha que é a mais bonita. E foi para passear na floresta. Passeando na floresta, ele encontra alguns animais, alguns amigos dele, que vão falando cores, vão dizendo que a cor que o camaleão tem não é uma cor legal, é uma cor antiquada, é uma cor que não é tão bonita. E ele vai fazendo o quê? Vai mudando de cor à medida que ele vai encontrando cada um desses animais no meio do caminho. Então ele muda, de rosa vai para azul, de azul vai para verde, de verde vai para laranja, de laranja para vermelho, vai mudando de cores. Até que no final da noite ele comece a pensar que nem todo mundo não vai conseguir agradar todo mundo. Porque ele mudou de rosa para azul para agradar o Sabiá. E aí ele foi mudando, mudando, mas nunca agradava ninguém. E principalmente quem era que ele não agradava de jeito nenhum? A ele próprio. Então, quando ele ia tentando agradar os outros, ele também não se agradava, ele não ficava feliz. Ele terminou o dia muito cansado de ter passeado tanto na floresta e também de ter mudado tanto de cor. E aí ele viu o que seria do farelo se todo mundo gostasse de marmelo, o que seria do rosa se todo mundo gostasse de azul, o que seria do amarelo se ninguém gostasse dele. Então sempre tem alguém que vai gostar de uma dessas cores. Então a gente consegue aprender diversas coisas com o camaleão. E uma coisa interessante que ele fala é que a gente faz aquilo que nos convém, nos agrada. Claro, o camaleão a gente viu que ele não fez mal para ninguém, então ele ia curtindo a cor dele. Então o mais importante é a gente ser feliz da forma que nós somos, sem precisar mudar para agradar ninguém. Então olha só, lembrando quem são os personagens da história. Olha só o próprio camaleão, olha só o nome camaleão. E ele tem essa característica de mudar de cor para se adaptar ao ambiente. Tem o pernilongo, tem o lobo adeus, o sabiá e o sapo cururu, que aparecem no final da história, certo? E as cores que aparecem na história? A gente vai ler aqui agora os nomes e a gente depois vai fazer com vocês a atividade da escrita dessas cores, tá bom? Então a gente vê o verde, a cor de rosa, o laranja, o azul. E agora, antes da gente escrever essas cores, a prova vai retomar com vocês. Lembra que a própria falou que tem um jogo que é para a gente lembrar dos elementos da história? E depois a gente vai escrever cada cor e outras cores, tá bom? Que não aparecem aí. Deixa eu interromper aqui e compartilhar novamente com vocês. Prontinho, vamos lá. Qual é o nome da história que acabamos de ouvir? Quem aí lembra qual é o nome da história? Letra A, bom dia a todas as cores. Letra B, olá para todas as cores. Ou C, boa tarde para todas as cores. Qual é o nome da história? Vamos ver, ó, tá aqui na capa. Ó, que palavrinha é essa? Bom dia. Bom dia. Todas as cores. Então qual é? Onde é que tá escrito? Opção A. Vamos ver a próxima. Qual é o personagem principal da história? É um, letra A. O que é que tá escrito aqui? Ó, coelho. É um coelho? Letra B. É uma cobra? Ou letra C. É um camaleão? Qual é a resposta certa? A, B ou C? Resposta C. Vamos para o próximo. Com qual sentimento o camaleão acordou logo no início da história? Ele acordou, letra A, com tristeza? Letra B, com alegria? Ou letra C, com raiva? Qual foi o sentimento que ele acordou? Você acorda com esse sentimento? Qual o sentimento? Tristeza? Alegria ou raiva? Ó, B. Alegria. O camaleão acorda assim. Você acorda assim também? Com qual cor o pernilongo disse para o camaleão ficar? Azul, verde ou vermelho? E aí, quem lembra? Vamos ver. A pró acha que foi azul. Será que foi azul? Foi azul. Vamos para o próximo. Com qual cor o sabiá disse para o camaleão ficar? Quem lembra? O sabiá. Foi letra A, laranja. Letra B, verde. Ou letra C, azul. Ó, laranja. Com qual cor o louva-deus disse para o camaleão ficar? Olha a dica. O louva-deus é de que cor? Letra A, verde. Letra B, preto. Ou letra C, rosa. Verde. Muito bom. Vamos mais uma. Por que o camaleão sempre mudava de cor? Letra A, porque queria trocar de cor toda hora mesmo? Letra B, porque não gostava da sua cor? Ou letra C, para agradar os amigos? A, B ou C? Isso, letra C. No outro dia, qual cor o camaleão resolveu usar? Letra A, branco. Letra B, rosa. Ou letra C, verde. E aí? A, B ou C? A cor dele, né? Qual é a cor que ele mais gosta? Rosa. O que o camaleão respondeu para o sapo quando ele reclamou de sua cor rosa? Letra A, eu uso as cores que eu gosto. B, eu usei essa cor para te agradar. Qual foi a resposta do camaleão A ou B? Eu uso as cores que eu gosto. Se você gosta também, que bom. Se você não gosta, azar, né? Legal. Vamos agora, a prova vai compartilhar aqui com vocês a tela para a gente escrever o nome das cores. Tá bom? Aqui o camaleão mudou. Então, pega aí o seu material que você também vai escrever com a troca. Jóia? Então, vamos lá. A primeira cor que ele mudou foi a cor azul. Então, escreva aí no seu caderno a palavra azul. Vou até colocar aqui a cor azul na minha canetinha para escrever. Vou aumentar aqui. Azul. Escreva aí que eu também vou escrever daqui. E aí você confere a escrita. Tá bom? Analisa. Se faltou alguma letrinha. Qual foi a letrinha que faltou? Tá bom? Vamos lá? Azul. Vamos lá, ó. A. Eita, ficou ruim ali, não foi? Deixa eu colocar um fundinho aqui branco. Vamos escrever por cima. Olha, melhorou, né? Vamos lá. A. Azul. 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 Como é que eu escrevo o azul? Azul. Ó. Z. U. L. Azul. Já aí você escreveu assim? Faltou alguma letrinha? Vai analisando aí, tá bom? E vai completando aí, fazendo a sua lista junto com a própria. Qual foi a cor que o camaleão mudou? Qual foi a outra cor que o camaleão mudou? Ele também se mudou para a cor verde, né? Vamos escrever a cor verde. Então vai colocar aqui a cor verde também. Vamos lá. Escrevam aí na lista de vocês. Verde. Verde. Conseguiu? Vamos lá, ó. Verde. Ver, ó. Ver, de. Como é que eu escrevo o de? Será que é assim que eu escrevo o de? Parece, né? O som de, parece que a gente está falando o de e o i. Mas lembra que a Pró falou, ó. Que é com o de. É, ó. Verde. Verde, né? A gente não fala verde. Aí o pessoal do sul fala assim, verde. A gente fala, ó. Ver, de. Certo? Esse e aqui no final, ó. E o som do i, tá bom? Vamos para outra. Outra cor que o camaleão se transformou. Fala aí qual foi a outra cor. Foi a cor laranja, né? Ele também se transformou em laranja. Vamos lá. Você vê laranja? Não tem aqui, é para botar o preto mesmo. Laranja. La-ran-ja. Escreveu? Então vamos lá. Ó. La-ran. Como é que eu escrevo o ran? Ó. Ran. Ó o re-a-nei. Laranja. Já. Ó. O gi e o ar. Foi assim que você escreveu aí, laranja? Vamos escrever agora a cor que ele mais gosta. Qual é a cor que ele mais gosta? Quem lembra? O rosa, né? É a cor que ele mais gosta. Quem aí? Qual é a cor que você mais gosta? A cor que ele mais gosta? A cor gosta de lilás. De azul também a cor gosta. Vamos lá. E você gosta de que cor? Também gosta de rosa, como camaleão? Ou gosta de outra cor? Vamos lá. Escrever rosa. Ó. rosa. Rosa. Ró. Será que eu escrevo rosa assim? Olha aí. Ró-za. Será que é assim? Ó, tem. Parece que tem o som do z, né? Mas aqui, entre esse ó e esse a, a gente escreve ó com a letrinha si. Rosa. Tá bom? Rosa. Vamos agora escrever outra cor. Deixa eu ver aqui. Vamos botar. Deixa eu ver. Preto. Vamos escrever a cor preto. Preto. Escreve aí. Preto. Escreveu? Vamos lá, ó. Pre, ó, o P, R, E. Se eu não colocar o R, vai ficar como? Fica P, né? P, to. Não é peto. É pre, pre. Então, para ter esse som do pre, a gente precisa colocar P. Entre o P e o E, a gente coloca o R, tá certo? Pre, to. To. Ó, o T e o U. Se eu quiser escrever preta, no final eu tenho que escrever que letrinha aqui? Pre, tá. Qual é a letrinha que eu tenho que colocar? Letra A. Né? Se eu quiser escrever preto, aí eu venho e coloco a letra O. Tá certo? Deixa eu ver outra cor. Ah, vamos escrever branco. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos escrever a letra, a palavra branco. Brã-cou. Escreve aí. Conseguiu? Brã-cou. Será, ó. Se a pró escreveu branco, olha aí aqui, ó, aqui embaixo. Brã-cou. Tá escrito branco aqui? Tá faltando alguma coisa? Tá faltando uma letrinha. Vamos ver o que tá escrito aqui, ó. Ban-cou. Tá escrito banco. É banco que a gente quer escrever? Quer escrever o nome de cores, né? Banco não é um cor. Então, pra gente escrever a palavra branco, a gente precisa colocar a letrinha Rê entre o B e o A. Ó, bran-cou. Se eu quiser escrever a palavra bran-ca, eu tenho que trocar o O aqui no final por qual letra? Pela letra A. Ó, bran-ca. Tá joia? Escrevam aí outras cores que vocês conhecem, né? Vocês podem escrever aqui, por exemplo. Deixa a pró diminuir aqui. Deixa a pró criar outra. Aqui. Vamos lá. A pró vai escrever aqui, por exemplo, ó. Lilás. Lilás. Ó. Lilás. Ó. Lilás. Se a pró quisesse escrever, por exemplo, laranja... A gente escreveu laranja, não foi? Amarelo. Amarelo. A gente não escreveu amarelo aqui, não foi? Não. Então, vamos escrever amarelo. Amarelo. Escrevam aí. Amarelo, ó. A-ma-re-lo. Amare-lo. Se eu quiser escrever amarela, no final aqui, ó, a pró tem que trocar o O pelo A. Tá certo? Então, amarelo termina com O. Amarela termina com a letra A. Tá certo? Então, é isso. Escrevam aí outras palavras, outras cores, tá bom? E a pró tem um alerta para fazer para vocês. Eu vou voltar lá no slide da nossa aula, para a pró conversar com vocês mais algumas coisas, tá bom? Existe, né? Como a gente está falando de cores, a gente viu que o camaleão, né? Os amigos do camaleão iam falando com ele, eles, algumas expressões, né? Associando as cores a alguns elementos. Então, a gente viu que o Sabiá, né? Mandou ele trocar por laranja, que era uma cor mais moderna, né? O verde, o Louvadeu já disse que era para ele trocar por uma cor mais sóbria, uma cor mais séria, né? Que era o verde. O pernilongo sugeriu que o camaleão trocasse por azul, que é uma cor, né? Que transmite tranquilidade. Então, a gente foi vendo que os animais da história foram associando a cor algumas características, algumas expressões, né? E existem algumas expressões aí em nosso dia a dia que têm relação com as cores, né? Eu tenho certeza que alguma dessas expressões vocês já devem ter ouvido aí no dia a dia, certo? Então, por exemplo, roxo de raiva. Quem aí já ouviu ou já falou essa expressão? Ai, eu estou roxa de raiva, né? Quando a gente está com bastante raiva de alguma situação, né? E a gente disse que ficou roxa, ó, porque ficou assim, prendendo a respiração de raiva, né? Não é bom ficar assim, não, porque o coração fica pesado, né? A gente é bom a gente ficar com o coração leve. Quem já ouviu essa expressão, ó? Azul de fome. Está com tanta fome que chega a estar azul, né? É uma expressão também bem comum em nosso dia a dia. Outra expressão, ó, amarelo de medo. Quando a gente fica pálido, né? Tomou tanto susto, está tão assustado, que chega e ficou pálido, né? Ou seja, ficou amarelo de medo. Você já ficou assim? A pró já ficou, viu? Olha só, que branco de susto. Também outra associada ao medo, né? O susto também, a gente fica assim, ó, que a gente fica, perde realmente, né? A coloração, porque o nosso sangue, né? Ele começa a circular de uma forma diferente. A gente fica, quando está muito assustado, a gente fica mais pálido mesmo. Olha só, pegar no verde, né? Que é da sorte, né? O verde tem muita relação com isso, né? O verde, a cor do trevo, da sorte, né? Então, quando alguém fala a mesma palavra que você, a gente fala, Vamos pegar no verde, que é pra dar sorte, né? E aí tem algumas expressões, né? Que a Pró trouxe aqui pra compartilhar com vocês. Algumas expressões que não são legais a gente usar em nosso dia a dia, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem avançado, né? Em algumas questões. A gente tem visto que diversas expressões são racistas, né? São preconceituosas. E a gente precisa, né? Mudar essas expressões, tirar essas expressões do nosso dia a dia. Porque são expressões que vêm lá de trás, ó, da época em que no Brasil havia escravidão e não são legais essas expressões. Como, por exemplo, ó, da cor do pecado, que é associada a um tom de pele, né? E aí esse tom de pele é como se as pessoas que tivessem aquele tom de pele fossem pessoas que tivessem a cor do pecado, né? E o pecado, que cor é que o pecado tem, né? O pecado tem cor? Então é errado a gente associar o pecado à cor de alguém, tá certo? Porque senão fica parecendo que todo mundo que tem aquela cor, né? É a cor do pecado. E pecado não tem cor. Outra palavra também, outra expressão racista, né? São frases que a gente usa no nosso dia a dia. Por exemplo, ó, lista negra, né? Então, vou colocar fulano na lista negra, né? É uma expressão racista porque associa, né? A lista de pessoas que não são pessoas legais, né? À cor de alguém. À pessoas, né? Que não fazem coisas legais, à pessoas de pele negra, né? Também é uma expressão racista que a gente tem que mudar, né? Inveja branca, né? Como se a inveja tivesse uma cor, né? E que ela fosse branca. E tem a inveja negra, que é a inveja ruim, né? Como se a cor da pele de um fosse bom, de outro fosse ruim, tá certo? E aí a gente vê a diferença também no humor negro, né? Então, a inveja é branca, é boa, né? E o humor negro é ruim, né? Então, é uma expressão racista porque a gente coloca em desigualdade essas questões das coisas, tá bom? Das pessoas. Outra coisa também é outra expressão racista que algumas pessoas ainda falam, né? Por exemplo, ó, a coisa tá preta. Quando a gente fala isso, é porque a coisa tá ruim, né? Então, se a coisa tá ruim, a gente não deve associar a cor da pele, né? Ou a cor de ninguém. A cor, né? A coisa não tá legal, a coisa tá ruim, né? É o jeito certo da gente falar, ao invés de falar a coisa tá preta. Ou então, ó, deu branco, né? Tudo que é coisas legais, né? Ou que não sejam ruins, a gente associa à cor branca. E tudo que é ruim, a gente associa à cor preta, né? Então, essas expressões são expressões racistas que a gente tem que parar de utilizar, tá bom, crianças? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Ah, e tem também o dia de branco, né? Quando a gente associa amanhã é dia de branco. Vou dormir que amanhã é dia de branco. Como se, né, a segunda-feira, que é o dia de trabalho, né? Fosse associado apenas a pessoas brancas. Como se pessoas negras também não trabalhassem, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas palavras, né? E ter esse conhecimento, tentar mudar essas expressões, né? Vocês que são crianças aí, ó. Tem todo esse caminho pra frente pra mudar a realidade, né? Do racismo em nosso país. Tá certo? Então, a gente... Isso, nossa origem racista, né? A estrutura da nossa sociedade racista, a gente precisa mudar essa situação, tá bom? Então, a gente conta com vocês e a gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.